Vamos falar, então, sobre a presença dos evangélicos ou a ausência dos evangélicos no Conselhão. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente, para falar rapidamente o que é esse Conselhão, para o povo poder entender. Olha só, Will, esse Conselhão já existe há bastante tempo e, no passado, o próprio Silas Malafaia fazia parte. Tem até, inclusive, uma foto dele com seu terno super de bom gosto. Ele é um cara muito elegante, esse bigode. Enfim, é um lorde quase, só que nunca. Então, em 2002, o pastor Jabes depois o substituiu. Ou seja, de alguma forma, a gente teve algum tipo de representatividade. E como naquele grupo que o Felipe Neto faz parte, Magali Cunha e quem mais? Eram três evangélicos. Como chamaram lá para compor aquele grupo três representantes? Eu falei, pô, que legal. Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves estiveram lá no evento com influenciadores. Não sei se foi um café da manhã, um chá da tarde, alguma coisa assim que rolou. Eles estavam lá. Acho, assim, bastante interessante, Will, porque o critério me parece não ser vamos ratear por religião ou por apoio a alguma coisa, mas se é um grupo representativo da população brasileira e não de políticos, não foi? Eu, assim, acho estranho e acho uma bola fora não ter alguns representantes lá. Ontem, no meu Twitter, o dia da hora que eu postei isso daí, até o final, 90% das pessoas responderam. Foi para isso que eu fiz o L, é isso mesmo, evangélicos são todos, tá? E já veio aquele discurso, assim, que não é muito legal de ler, porque eu não me enquadro, você não se enquadra. Zilhões de pessoas, ontem alguém falou que foram sete milhões de votos de evangélicos para o Lula e para o Alckmin. E, assim, deixar de fora é o quê? É uma retaliação? Porque o Edir Macedo falou que perdoava e daí a Glaze. Assim, não consigo entender. E vai fazer falta isso uma hora, Will. O governo já está com dificuldade de ter maioria em alguns casos, já teve algumas patinadas aí nos últimos dias, e não é, assim, pelo menos uma política de boa vizinhança, né? Você nem leu a notícia, eu estou aqui opinando. Nem no Twitter eu não opinei ontem, mas eu gostaria de me ver representado. Olha só, foi tão lindo o dos Anjos falando essa semana lá, o do Zilek falando, cara, o Henrique falando, cara, assim, não, se nós somos aí 30, quase praticamente 30% da população, para ter uma representatividade parecida, seriam mais de 70 pessoas, do Will. Pensa bem, cara, de 246 seriam aí 75 pessoas, mais ou menos. Não tem nenhuma. Nós temos quadro e nós temos contribuição para dar. Temos mesmo. Assim, eu olhei aqui agora a lista, os nomes, rapidamente, eu imagino que tenha realmente evangélicos na lista, né? A gente que é evangélica, mas não se destaca por ser evangélico, digamos assim, né? Isso aí é fato. Tem crente para todo lado, graças a Deus. Tem os maus, mas tem os bons também. Agora, pensando em representar a sociedade civil, faltou aí, ou talvez o governo esteja pensando em criar, é um aspecto religioso mesmo, né? Uma chamada do ambiente do religioso. Só que se colocar evangélico por ser evangélico, tem que chamar representante de todas as religiões. Começa por aí, né? Estado é laico. Não dá para você privilegiar ninguém. Então, teria que chamar um representante, um babalorixá, teria que chamar um padre, né? Te sugeriram aqui o padre Júlio Lancenote. Nós temos bons nomes. Ele está lá. Ele faz parte, Will. O conselho? É o único religioso é o padre Júlio. O único religioso é o padre Júlio? Tá, então. O padre Júlio está aqui. Aí, então. Eu entendo, porque tem um trabalho com as pessoas em situação de rua, mas tem, por exemplo, o Sheik Rodrigo, que também tem trabalho com as pessoas em situação de rua, foi entrevistado aqui com a gente. A gente tem líderes evangélicos de nome que lidam também com outras demandas da sociedade. Por exemplo, o pastor Antônio Cares seria um nome. Pensando nisso, seria um excelente nome. Tem uma ONG, uma ONG, né? Seria um nome. Agora, eu também preciso pontuar que, ao contrário de outras religiões, destacam-se pela sua religião a ministra de grande importância no governo, que é a ministra Marina Silva, evangélica da Assembleia de Deus. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso. E um nome reconhecido mundialmente. Então, calma lá. A gente tem representante no governo. Agora, o que a gente está percebendo é um distanciamento, como o Pablo está pontuando, que, às vezes, perde a mão. E aí fica complicado. Eu entendo o receio do Lula com os evangélicos. Quando o pastor Sérgio Zilek pede perdão para ele é porque os evangélicos ainda estão espalhando muita mentira sobre o Lula. A gente viu, tem trechos da irmã Magali, professora Magali, em que ela fala sobre isso, né, Pava? Isso, na Carta Capital. Na Carta Capital, né? A quantidade de fake news que continuam correndo nos grupos evangélicos, entre os evangélicos. É terrível. Mas a gente tem que dosar, né? Tem que fazer um... Não pode pesar a mão, porque senão a gente perde o outro lado, né? E perder a gente, pô, não vale a pena, né? Lembrar só há três meses da próxima eleição, não vai dar certo, viu? Não vai dar certo mesmo, é complicado. Até pensando estrategicamente, né? Seria interessante mesmo. A lista de 246 componentes do Conselhão, divulgado nesta quinta-feira passada, incluiu representantes dos movimentos sociais, setor financeiro, juristas e empresários, além de personalidades artísticas e culturais da sociedade civil. A única liderança religiosa presente na lista é o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral Povo da Rua da Arqueodiocese de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti foi o único. Malafaia não foi o único pastor integrante do Conselhão em Gestões Petistas. Em dezembro de 2004, ele foi substituído no colegiado pelo também pastor Javi de Alencar, que liderava a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Alencar também se tornou apoiador de Bolsonaro no último governo. Eu não coloquei tudo, mas Fadi Farage também... Pensa em alguns desses nomes. Pô, a gente poderia pelo menos limpar esses que já passaram, né? Pois é. Vamos colocar alguns tão legais que a gente nem vai lembrar que esses aí já passaram, né? A Deise comenta que, respeitosamente, eu penso que o Conselhão não tem a pegada de representação religiosa. O padre Júlio Lancelotti atua como cuidador da população de rua. Tem vários evangélicos... Aí, a Deise acabou falando o que eu falei, a gente escreveu aqui o que eu falei. Eu concordo que precisa de uma aproximação com os evangélicos, mas tem que pensar em quem? Porque tem muitos que prestarão um desperdício. Desperdício. Mas você tem razão. Aí, ó. Olha o Malafa e o Jabes, que viraram. Ou que já eram. Então, Will, e deixa eu lembrar também que quem se arvorou que faria toda essa ponte com os evangélicos começou a postar um monte de foto, um monte de vídeo, né? Pastor Paulo esteve conosco. E cada vez que ele fazia aquele relato, vamos dizer assim, efusivo dele, ele era jogado um pouquinho mais de escanteio. Então, a gente sabe como funciona, a gente... Mas tem empresários, tem pessoas aí que foram colocadas porque tem bilionários no grupo. Assim, percebeu. É, questionável. Bom, é assim, né? Quando você é governo, você é telhado de vidro. Acho que ninguém mais do que... Na minha opinião, tá? É a minha humilde opinião. Ninguém mais do que o melhor presidente que esse país já teve. É a minha opinião. Entendo quem discorda. Tem gente que acha... Tem gente até do nosso campo progressista que acha que o melhor foi o Fernando Henrique. Sem crise com isso. Mas ninguém melhor do que o Lula pra saber que é teto de vida, né, irmão? É por isso que ele fala. Critiquem o meu governo. Quero que critiquem. Por quê? Porque vai tomar mesmo bordoada quando errar. A gente tá aqui pra apoiar quando acerta. E acerta muito. Aliás, cadê a turma dos aposentados pensionistas que apoiaram Bolsonaro? Que, olha, foi um sacrifício pro Bolsonaro liberar a antecipação do décimo terceiro pra quem é aposentado pensionista do INSS. São 30 milhões de beneficiários. Foi um sacrifício na pandemia. E liberou. Agora, a OMS, inclusive, anuncia que reduziu o alarme aí contra a Covid e o Lula vai lá e antecipa o décimo terceiro que, num momento, numa situação econômica do país que não necessariamente é tão urgente assim, mas antecipou. Então, né? Olha o acerto. E o que estava... O que ocupou as manchetes? Exato. Não foi isso, né, Paulo? Olha só como essa imprensa é. Olha como essa imprensa é. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Sim. A Fátima disse que o Fernando Henrique foi péssimo. É que eu era novinho, né, Fátima? Então, não tem muito o que falar sobre isso. O Pava devia ter aí uns 15 anos também. Acho que não vai poder contribuir, né, Pava? Com essa nossa... Tem um bóton autografado pelo Fernando Henrique. É mesmo? Mas não é igual o Dória, não, né? O Dória e o Fernando Henrique, não, né? Não, não. É antigão. Não, porque você lembra da foto... Você viu a foto receita do Dória e do Fernando Henrique, né? Ih, nossa. Cruel. Cruel. Isso é lamentável. Jesus Cristo. Deixa eu ver mais algum comentário, se alguém trouxe aqui. O Edirremer também seria uma boa. O Jonas Barrasch comenta. Eu sofri tanto esses últimos anos que acaba passando pano para o governo Lula. É, Edir. Desde que ele não aplauda, nem ignora a morte de 700 mil pessoas, né? Já começa acertando, né? Assim. E aí E aí Obrigado.